Bem, bem, bem bolado TV Racionais MCs, contundentes, expressivos e desafiadores É com essa filosofia que eles se apresentaram pela primeira vez em Cascavel Conhecidos por sua ideologia musical, há mais de 20 anos caminham paralelamente aos descartáveis da mídia Satisfação total, hoje estou aqui com o Mano Brauer, com toda a rapaziada do Racionais MCs Brauer, que legal receber você em Cascavel, meu parceiro Satisfação total aí em Cascavel, receber a gente de braços abertos aí Nós demos mó sangue no barato, foi daquele jeitão, 380 E daquele jeitão, da hora Bora lá depois tirar daqui Vai ser mais difícil vou arrumar O protagonista é muito difícil, E aí Eu tô vendo o tempo do passado, irmão Vou ordenar a estrada, recomeça a sua vida Se já finalizar, a sua vida é prazer Fica mentira, se me caída Se me provar, se o vento me muda, me te mudou Se me tornou, se quer me derrubar Não olhar para a casa, desejar se me não capaz Se me tornou, se me tornou, se me tornou Brau explica por que os racionais trabalham fora da indústria cultural Lançar, sair de todo ano é uma forma de negócio Não lançar é outro A gente trabalha outras propostas dentro desse lance de não lançar disco A gente lança músicas, em caso Então, temos trabalhado assim, né? Talvez com menos impacto, mas com mais durabilidade Digerido mesmo pela população No caso, que eu vejo muitas evoluções Nascendo até do povo Coisas que o rap pregava lá em 90 Eu vejo transformações, eu tô na rua, eu vejo Dá pra ver que a mensagem, ela tem uma força, né? Uma força real, né? Não é só poética Uma força no dia a dia das pessoas, na vida das pessoas Um abraço pra todo mundo aí de Cascavel, bem bolado TV Valeu pela presença, estamos aí racionais no ar Sem dúvidas, não afastantes nós vamos trocar Com maisухas? Entendo até do povo Ah, vocês estão te ver, é paz, vocês vão te ver Estou te ver hoje a noite Oh, 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 oh